De uma hora, né? Que aqui no Instagram é só no máximo uma hora que pode. A gente tá voltando aqui, então, pra fazer as considerações finais, né? Porque ele tava bem na hora, mas aí começou a dar os 20 segundos. A gente tentou correr, mas não deu. Vou esperar ele ficar online aqui. E aí, a live que a gente fez vai ficar disponível ali no feedzinho do Cultura em Peso. Então, se você perdeu a live, pode rever. Foi uma live bem bacana. Ele contou sobre todas as histórias, assim, de banda que ele teve. Ó, ele vai ficar online agora. Confira aí. Voltei. Meu amor. Eu falei pra você ficar de olho aí, meu. Falei, hein? Eu falei, hein? Pior, mas não. É que tava interessante a história sobre a turnê lá, sobre você passando fome, comendo pão-pão. Tem uma outra história muito boa. Bem escrota, né? Faz parte, né? Do rolê, né? Mas então, a gente tava falando sobre o momento atual, né? O que você acha que a galera tem que fazer nesse momento pra não dar uma pirada também. Então, pode continuar, por favor. É, bom, voltando ao que eu tava falando. É mais o lance de saúde e alimentação em primeiro lugar, porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma doença que tá aí afetando as pessoas e ninguém sabe a cura, o caralho é quatro. Então, mano, ficar quietinho e tal, por mais que eu sei que tem bastante gente se fudendo, tipo, o bagulho de trampo, o lugar fechando, é uma merda, mas você meio que tem que escolher, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu acho que, realmente, ficar o máximo possível quieto, se alimentando bem, se cuidando da saúde em primeiro lugar, não tendo muito contato com o máximo de pessoas, principalmente nossos familiares, assim, que tiverem um pouco mais de idade e tal, né? É isso aí, mano. E aí, aproveitar pra estudar, pra ler, pra assistir bastante filme, tem bastante coisa legal, mano, som pra ouvir e tal. E acho que é o momento pra todo mundo ficar mais relax mesmo, sabe? E aproveitar pra realizar umas coisas que a gente, normalmente, não tem tempo de fazer, sempre assim. Todo mundo, você vai encontrar um outro, correria, 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 correria. Agora, é o tempo de, de repente, dar uma acalmada, assim, ficar mais na boa, realizar umas coisas mais que você tem na sua cabeça, pensar mais e tal. Acho que tudo é válido. E até o lance também de, talvez, tentar o vegetarianismo, o veganismo nessa época, né? Começar a diminuir a quantidade de alimentos com base de origem animal, acho que também é uma pedida boa, até em questão de saúde, né? Pra dar uma reforçada aí nesse período. Até ler mais sobre isso também. Acho que é uma coisa interessante, né? É, esse assunto que você tocou é bem legal, porque assim que começou a quarentena, eu assisti uma live que foi o KLJ junto com o Rincon, e os dois são vegetarianos, né? E aí eu até assisti, porque o tema era do lance de alimentação e tal, e aí eu queria ver o que que eles iam falar sobre o assunto, e o KLJ falou várias coisas, muito classe, mano. Porque é legal que ele é do meio do rap e tal, não tem uma cultura do vegetarianismo lá, e ele tá falando sobre isso pra um público que não tem muito acesso, então ele fala de uma forma um pouco diferente, ele fala de uma forma mais didática, mais compreensiva, assim, pra galera, muito classe. E tipo, e essas merda dessas doenças aí, mano, são tudo por causa de ficar mexendo com o bicho, cara. Entendeu? Então, tipo, é 100% culpa dessas paradas, tá ligado? Não tem que discutir, não tem como defender, entendeu? Então, se você pegar a lista aí dessas doenças horríveis aí que tiveram aí nos últimos anos, mano, todas são por conta disso, né? Da exploração animal em vários sentidos, principalmente pela alimentação. Então, eu fiquei bem feliz de ter assistido essa live, e fiquei feliz que muita gente mandando mensagem lá na hora, assim, pô, tô tentando ser vegetariano, depois liso os comentários e tal. Eu fiz um stories também no meu Instagram, fazendo uma pesquisa de quem era vegetariano ou vegan aqui que me seguia no Instagram, e aí das pessoas que não são vegetarianas, se elas tinham pensado no assunto, se elas tinham pensado a respeito sobre o vegetarianismo ou veganismo por conta do corona e tal. Isso foi bem legal porque, sei lá, mano, tipo, dois terços das pessoas falaram que sim, que estavam pensando no assunto, estavam pensando em ser vegetarianas. Aí diversas pessoas me mandaram inbox, me mandaram mensagem. Então, esse é um assunto que tá se falando cada vez mais dele e faz cada vez mais, faz mais sentido, né? Porque a gente tá vendo agora desde as coisas mais básicas, que são, tipo assim, o preço da carne, que tá absurdo, até as doenças que são geradas por esses alimentos. Então, tipo, tem trocentas mil coisas a favor, né? Então, acho que pensar no vegetarianismo e no veganismo nesse momento é bem interessante mesmo, bem legal. É, eu acho que é um momento pras pessoas, além de buscarem um controle emocional, mental, que é mais difícil agora, e mais da saúde também, porque, assim, se a sua cabeça não vai bem, o corpo não vai bem e você começando com exercícios e uma alimentação mais limpa, com certeza você cria uma imunidade bem maior, né? Eu queria agradecer muito por você ter dado essa oportunidade, essa live. Me desculpa um pouquinho porque, como a gente é... Quando fala de ratos de porão, pra mim é muito nostálgico, então eu fiquei até um pouquinho nervosa. Mas tudo mesmo. Eu sou aqui de São José dos Campos, então você já deve lembrar, né? De tocar na O, nos lugares aqui, né? Tomara que no próximo ano vocês voltem, né? A gente tenha a oportunidade de ver você tocando em algum dos seus projetos aí, né? Tomara que essa situação acabe logo, pra gente já, todo mundo se reencontrar na paz, né? E é isso, obrigada mesmo, viu, Juninho? Valeu você aí, Andressa, valeu o Cremo, que eu conheço já faz uma cota. E obrigado pelo espaço, bem legal essa página de vocês, ter esse bagulho Portugal-Brasil aí, bem legal, mano. Deve atingir várias pessoas. Então, obrigado aí a todo mundo que assistiu. Tem meu Instagram aí, se quiser mandar um salve, perguntar alguma coisa, trocar ideia, tamo aí. Tamo aí pra isso. Obrigada mesmo, todo mundo que ficou acompanhando na primeira live e agora nessa. Vai ficar tudo disponível pra vocês aqui no feed do Cultura em Peso. E se vocês tiverem alguma dúvida, tá também o user lá do Juninho, só entrar em contato lá. E é isso aí, valeu mesmo, Juninho, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Até mais. Tchau. Tchau. O que é isso?